Fala galera, beleza? Red no ar trazendo mais um vídeo de até 5 horas, nós estamos aqui para jogar um parkour de van, van do palhaço galera, é exatamente, então vamos que vamos jogando mais um parkour, vamos que bora galera, quero agradecer a todos os inscritos aí do canal aí por me ajudarem a chegar a essa marca de 2k galera, nossa eu estou muito feliz, obrigado mesmo, quero agradecer aos membros do canal aí também que vem aí, tá? Nossa, estou até meio perdido com os nomes dos membros que apareceu, tá? Galera, mas desculpe mesmo que eu não vou estar botando na tela, tá? Então já que você que não é inscrito, já se inscreveu no canal, vem aqui, a gente vai para tipo 3k galera, então vamos que vamos chegar a marca de 3k agora, que é importante, vocês vão me ajudar bastante, trazendo esse conteúdo top para vocês, então vamos que vamos galera, vamos que vamos, vamos embora, jogar aqui mais um parkour aqui do van do palhaço, galera eu trouxe, inclusive eu trouxe esse vídeo do... Não a mesma corridinha, mas o estilo da van, eu trouxe bem no comecinho galera, bem no comecinho, eu estava mostrando na tela para vocês, cara, bem no começo galera, foi bem no começo mesmo, cara, eu lembro que eu gravei isso aqui, foi há muito tempo galera, sabe? Há muito tempo mesmo, vamos embora, jogando aqui mais uma vez aqui, porque faz tempo que eu não faço parkour com esse estilo de... com esse estilo de... com a van do palhaço, mas sempre com uma outra van, sabe? Beleza... Pode vacilar, mas se cair, é vral! Beleza, ok... Hum, gritado agora... Ok... E acelerador galera... Ok... Ok... Ah, então beleza, passamos, passamos... É, até que não é uma parte bem complicada não, mas... Tem skill de van que é bem complicado, eu joguei também, inclusive foi a do Yogi, né? Do Yogi, Yogi, não sei se se policia... Também era com a van do palhaço, nossa cara, era tão complicada... Cara, tão complicado, tão complicada essa parte, velho... Beleza, vamo... Ok... Beleza... Não, tá errado não cara, o que você disse toda hora que tá errado? Agora que o GTA tava bugado, eu não tava conseguindo entrar... Tava muito bugado o GTA... Normalmente a Octavia tava dando uma limpa, né galera? Quem sabe, né? Mas o nosso foco aqui é diretamente corridinha, beleza? Então vamo... Eu vou pensar com o mod, eu gostei dessa corrida... Eita... Eu sei que explode aquele carro ali, eu joguei uma vez aquele... Eita... Ah, peguei, peguei... Eu caí bonito... Beleza, vamo... Tô disparado lá, os caras tão presos lá... Xiii... Os caras ficaram presos lá... Cai uma, cai outra galera... É bem complicado... Vou apagar aqui, ó... Nossa galera... Nossa... Tô caindo de novo... Nossa... Meu Deus... Ok... Ok, ok... Agora sim... Nossa, devia ter passado de primeira ali, eu não passei, né? Ok... Beleza... Hum... O cara vai ter um obstáculo grande isso aqui pra passar... Na corrida dá pra ver que ela é grande... Ok... Olha quem chegou aqui é o Victor... Caraca, o maluco... Disparou aqui... Parece que... Parece que ele... Teleportou aqui do meu lado... Ok... 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 Você já é um pouquinho grande aqui pra gravação dessa corrida... Será que tá acabando já... E ela tá meio fácil, sabe? Tá meio fácil esse parco... Tem nada que vai prender você... Nossa, tá caindo umas pedras aqui, ó... Hum... Você segurou agora... Agora segurou... Segurou bonito, galera... Passa... Calma... Calma... Agora sim... Agora eu tô gostando... O cara chegou aqui, ó... E caiu... Estamos 5 minutinhos, velho... Tem 3 tubos... Será? Tá acabando a corridinha já... Hum... Nossa... Tem que jogar bem mesmo... Bem, bem... Não... Então eu vou pegar a velocidade... Já ajeitou bem essa parte aqui... Já ajeitou bem mesmo... O cara conseguiu... Porque ele pegou a velocidade com tudo... Agora sim... Beleza... Ok, galera... Passamos... Cara... Passamos... Opa... Cara... Quase... Vai... Ó... Paraquedas... Agora subiu com o esmerito... Paraquedas... Ah... Vambora... Põe paraquedas... É muito grande galera, é muito grande, sério mesmo! Olha isso! É grande, é grande! Cara! Sete minutinhos, cara! Não! Caiu no finalzinho! Cai! Quase! Quase galera! Nossa, eu ia perder bonito ali, mas gostei! Cara, deu bem curtinho galera, bem curtinho! Então a gente vai achar uma próxima corrida, beleza? Então... Olha aí galera, voltamos aqui com mais uma corridinha, que aquela corridinha lá foi muito curta! Então eu tomo mais uma aqui, corrida a gente fica crawling, mano! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Essa promete, galera! Vamos que bora! Vamos que bora! Galera, vocês estão lembrando, mais uma vez, tá? Se você não é inscrito, se inscreva no canal e deixa o like nesse vídeo pra ajudar! Beleza? Deixa o like aí, vamos alcançar o máximo possível! Eita, o que que eu vou dar aqui? Opa! Ah, tá! Achei que ia pegar fininho aqui já! Eita, vambora, ia levar, vambora! Aqui, epa! Errapa, fi! Epa, vamos devagar! Eita! Nossa, mano, tem que ir rápido! Cara, sai, sai, cara! Sai, sai, vai, vai, mano! Vai, cara! Dá incensa, cara! Nossa, velho! Nossa! Vai ficar travado ali! Ixi, galera, caiu! Todo mundo caiu! Todo mundo, ixi, galera! Todo mundo caiu! Nossa! Trágico, galera! Trágico! Opa! Todo mundo caiu! Todo mundo caiu! Nossa, galera! Nossa! Na hora que eu olhei aqui, eu olhei pro mapa, eu falei... Ixi, todo mundo caiu, velho! Não viu que tem ninguém! Tá ok, então, galera! Tá ok! Mas esse aqui é um videozinho, rapaz, tem um vídeo rápido! Com certeza! Mas aqui só pra complementar com outro vídeo! Mas eu pego desculpa, galera, a todos aí, tá? Tá, galera! Não se esquece, tá, galera! Fica de olho na comunidade, tá bom? Fica de olho na comunidade, porque eu tô aposicionando o que é importante pra vocês! Beleza! Fico de olho! Beleza, ok! Opa! Nossa! 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 Ok, vambora! Calma! Sobe! Ok, beleza! Ele tá ali, velho! Agora fineca, agora! Agora fineca! Agora fineca! Mais uma aqui, galera! Fica é bom, galera! Eu gosto de fazer uma corrida com esse Fica é bom aqui, é! Eita! Nossa, galera! Top! Top! O criador disse que... O criador, nosso amigo Squall, que ele criou uma corrida top, maneiro também! Ele... Eita! Por cima! Ele disse que ele terminou com essa corrida aqui com... Cara, como é que é essa parada aqui? Ah, tá! Por baixo! Não, mas tá falando... Ah, tá! Por aqui! Ah, por cima! Ah, tá! Achei que ele tava subindo! Ele disse que terminou a corrida, galera! Com... 11 minutos, então... E aí, quando você queria a corrida, você fica com o carro despersonalizado! Então, a gente tá com o carro personalizado? Então, vamos ver com quanto tempo nós termina! Nossa, velho! Tô moscando aqui, velho! Nossa! Olha, eu lembro isso aqui, galera! A minha corrida! Eita! Vai dar ré agora? Eu lembro que a minha corrida que eu criei, eu coloquei o espiral, cara! Bem top! Gostei! Eu fiz o parco de fricaula também! Bem top! Gostei, gostei! Até aqui do início que eu gostei, mano! Eita! Ok! Ok! Beleza! Olha, o criador é Skwalder! É, nós estamos juntos! Beleza! Vamos embora! Agora, mais uma corridinha! A galera fica presa lá! Ficaram presas! Estamos em cinco minutos lá! Metade do check já! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Deve ter passado de primeira! Olha isso! Olha isso! Bora! Subi aqui! Vamos subir aqui! Vamos embora! Nossa senhora! Quase! Quase! Gostei! Gostei, cara! Gostei! Ok! Ok! Opa! Calma! Calma! Muita calma! Muita calma! Muita calma! Cara! Meu Deus do céu! Eu estou errando em uma coisa mais fácil do mundo, galera! Mais fácil! Cara do céu! De novo no mesmo lugar! Está pegando impulso essa parte aqui! Estou pegando impulso! Ok! Agora sobe! Olha! Eu já ia voar ali já! Ok! Ah! Gostei, galera! Gostei do parkour! Bem top! Não tem dificuldade que prende! É 30 preio! Agora fineco agora! Entendeu? Não tem dificuldade que prende muito! Só aquela parte lá do... Que pode prender! É a parte do... Da garagem lá! Aí aquela lá pode prender legal! Ó! Achei top, galera! Olha isso aqui! Epa! Calma! Beleza! Passamos! Ah! Está chegando a metade do check já, galera! E aí! Está chegando a metade do check já, galera! E aí! É isso aí! Ok! Certinho! Certinho! é top ela é muito top Parabéns cova muito top e ele colocou cheque porque se não tivesse cheque aqui a galera ia ia roubar mesmo E aí a nossa senhora é realmente não 10 minutos já que a gente tá aqui já e opa aí não e opa beleza passam agora e hum nossa e subir a beleza e calculado muito calculado cara eu tenho dificuldade de criar corrida assim não tô muito bom não galera eu queria ficar assim no chão mesmo não não sabia cara eu não sabia galera eu não sabia eu achei que era para e se juro mesmo galera se juro mesmo eu não sabia e ele vamos de novo vamos de novo ok e aí parte final já e tem que pegar sequência galera tem que pegar sequência beleza ok nossa olha isso que top cara nossa muito top nossa 10 minutos é provavelmente 11 minutos mesmo que ele falou a gente ficou errando à toa também galera no canal e beleza galera nós ficamos por aqui galera mais uma skill top do school nosso nosso amigo criador aí brasileiro aí também mano que vem criando as corridas fazendo muitas coisas aí galera essa aqui é a segunda coisa que eu trago ele para o canal ou é a terceira eu não me lembro inglês galera então se inscreva no canal e deixa o like beleza para fortalecer porque rumo ao 3k e brigados a todos fui